Na minha casa sempre fui eu, meu pai e minha mãe. E a gente sempre foi muito pobre, muito ruim de situação. O meu pai, ele ficou desempregado. A minha mãe, ela sempre foi dona do lar, ainda mais depois que teve eu pra cuidar de mim. O dono da casa que a gente morava despejou a gente porque meu pai não tinha dinheiro pra pagar o aluguel. E a família é muito pequenininha. O meu pai pediu pro meu avô, que é pai dele, pra gente ficar na casa dele. Mas o meu avô também não era dos melhores de condição e a casa dele muito pequenininha, era desconfortável a gente ficar lá. Mas a gente morou com ele um tempinho. Até ele falar pro meu pai que ele tinha um amigo dele que tem um sítio bem grande e tava precisando de caseiro, de pessoas pra ajudar. E lá era pra dormir no trabalho. Então, a gente poderia morar no sítio e ainda comer bem e meu pai trabalhar e ganhar dinheiro. Meu pai amou a ideia, né? E aí foi eu, minha mãe e meu pai. Esse amigo do meu avô, dono do sítio, todos os finais de semana ele ia pro sítio. E ele ficava ali. Era o lugar de descanso dele. Então, ele tinha o quarto dele. Meu pai cuidava da horta, dos bichos, essas coisas. E a minha mãe cuidava da casa, das comidas. E eu era muito pequenininha. Eu tinha cinco aninhos de idade. Quando eu lembro que fazia muito calor, porque a gente mora no norte, né? E eu sempre andei de calcinha no sítio e tal. Aí tinha um banco na área da casa desse senhor. E era final de semana, era noite. Meu pai e a mãe estavam sentados jantando. Quando esse senhorzinho falou assim, Ei, minha filha, vem cá, senta aqui. E ele me pegou e sentou na perna dele. Ele tinha um brinquedo que não era um celular. Era um negócio assim de apertar o botão. E aí, era tipo um joguinho, uma coisa assim, sabe? E eu fiquei encantada com esse joguinho. Eu fiquei muito feliz que ele me deu aquele brinquedinho. Quando, de repente, eu senti ardendo alguma coisa assim em mim, sabe? Eu fiquei muito desconfortável. Eu olhei e ele continuou fazendo aquilo. E eu, ai, tá doendo. E eu parei e eu desci do colo dele, sabe? E eu não sabia explicar o que tinha acontecido. Então, eu não contei para os meus pais o que tinha acontecido. Até porque eu estava muito empolgada com o joguinho. Então, quando meu pai e minha mãe me chamaram para jantar, eu só sabia falar desse joguinho. Enfim, o tempo foi passando. Meu pai conseguiu um emprego melhor. A gente largou o sítio e fomos morar na cidade. Eu comecei a fazer minhas aulas, comecei a crescer, a trabalhar, a ter minha vida também. Até que esses dias, a minha mãe começou a conversar, contando o caso. E aí, quando ela falou o nome daquele velho do sítio, alguma coisa na minha cabeça, no meu coração, deu um baque, deu um choque. E eu lembrei na hora disso que aconteceu. E eu fiquei assim... Sabe, sem saber o que fazer. E eu falei, mãe, eu vou te contar uma coisa que aconteceu. Minha mãe, o quê? E eu fui e falei, lembra aquele senhorzinho? Pois é, você acredita que um dia ele pôs eu sentada no colo dele para brincar no videogame, você lembra disso? Aquele dia, mãe, eu senti alguma coisa que doeu muito aqui, assim, na minha partinha. Tipo, doeu muito. E hoje, adulta, eu lembro que ele meio que, sei lá, eu acho que ele colocou o dedo dentro de mim, sabe? Tipo, só sei que me machucou e que doeu e que eu pedi para ele parar e desci do colo dele. E ele nunca mais fez nada. Mas eu lembro que ele fez isso. E minha mãe, na hora, ficou desorientada. E minha mãe falou, minha filha, por que você não me contou na época? Minha filha do céu, eu não acredito que aquele velho safado, sem vergonha, fez isso com você. Agora que você está grande, eu consigo te falar. Ele era um pervertido. Eu que limprava o quarto dele, direto, eu encontrava preservativo no quarto dele. Um monte de revista pornográfica. Nossa, tinha um monte de coisa. Eu tinha nojo dele, eu tinha asco dele. Eu não acredito que ele fez alguma coisa com você, minha filha. Você tinha que ter me contado. A gente tinha mudado. A gente morava debaixo de uma ponte, mas a gente não morava de favor naquele lugar. Não ia colocar a sua vida em risco. Graças a Deus, ele não fez nada com você. Nossa, ela ficou, assim, muito arrependida. Mas eu fiquei muito feliz pela atitude dela, por ela ter me dado esse apoio, por ela falar que eu poderia ter contado para ela, que ela teria tomado iniciativa, que ela ia denunciar ele. Porque imagina se ele continuou fazendo isso com alguém na rua ou com as próprias netas, com as próprias filhas, que tinha que parar esse homem. Nossa, assim, minha mãe, a atitude dela me deixou muito confortável saber que eu tenho uma amiga que me apoia, que está do meu lado e que me defende com unhas e dentes. O que eu consigo tirar de aprendizado, até mesmo para quando eu tiver a minha filha, é educar ela, para ela aprender a se defender e passar confiança ao ponto dela me contar das coisas. A minha mãe, ela não tinha essa sabedoria e esse conhecimento de chegar em mim abertamente e me explicar o que pode e o que não pode, principalmente quando se fala sobre ato sexual. Porque os nossos pais, eles querem manter a nossa inocência. Eles querem preservar da nossa inocência. E acaba que não ensina a gente a se defender, alguém tira a nossa inocência e a gente, além de tudo, não tem confiança de contar, de se abrir, de pedir ajuda. O que eu digo, que muitas pessoas perguntam, é quando que é que a gente vai fazer a introdução da educação sexual na vida de uma criança? E, geralmente, é quando essa criança aprende a tomar banho sozinha. Quando ela aprende a ir no banheiro, aí ela aprende a limpar o bumbuzinho, ou ela aprende a tomar o banho sozinha dela, ali é um momento ideal para você conversar que aquela partezinha ali é dela e ninguém pode pegar. E se alguém pegar, para contar, que não pode, entendeu? Porque essas pessoas, elas vêm com amor, elas vêm com cuidado, elas vêm com carinho, elas vêm disfarçadas de pai, de tio, de vô. Então, a gente tem que ter esse tipo de liberdade com o nosso filho para, caso aconteça qualquer tipo de situação, a gente ser a primeira a saber. Eu, graças a Deus, fiquei muito feliz com o ensinamento dela e deixo aqui para vocês como exemplo, porque é assim que eu quero fazer quando eu tiver os meus filhos. Oi, My Cats! Tudo bem com vocês? Eu contei essa história exatamente para a gente continuar falando sobre isso. É um assunto que eu trago muito aqui, porque muitas das vezes existe esse tabu, né? A mãe, às vezes, ela não foi ensinada pela avó, então, para ela passar para o filho é difícil. Ela tem essa resistência e é muito importante a gente saber como a gente faz esse diálogo com o nosso filho. Eu sempre falo isso aqui. Tem muitos pais que são assim, nossa, se eu ficar sabendo que alguém fez alguma coisa com o filho meu, eu mato! Aí, de repente, a pessoa que fez uma coisa com o filho foi o próprio irmão, foi um primo, foi o próprio pai, foi um tio. Aí, aquela filha pensa assim, eu não vou contar para o meu pai que o meu avô fez isso, porque o meu pai vai querer matar o meu avô, entende? E faz com que a vítima tenha medo de contar o que aconteceu e quem foi que fez, com medo da reação. Então, até a forma de você querer proteger o seu filho, precisa de ter cautela, precisa de ter cuidado. Até a forma de você lidar com essa situação, precisa ser de uma forma sábia. Se você está passando por qualquer tipo de assédio, abuso, diz que sem, procura ajuda, liga para a polícia, se defenda, grita, conta, não tenha medo. A gente precisa de quebrar isso na sociedade, a gente precisa diminuir o índice de assédio no Brasil, porque é muito alto, infelizmente, e juntos nós somos mais fortes. Deixa nos comentários se você já passou por algum tipo de situação assim, manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.